Há poucos dias do Natal, o movimento no Centro Comercial de Terezina é intenso. Muitos correm contra o tempo para garantir as melhores opções na hora de comprar. Já outros preferem deixar para a última hora. Só fazendo umas compras básicas meio de Natal ainda não. Vai retornar então ao centro para fazer as compras de Natal? Vamos sim. A gente veio comprar na Vestro mesmo, do Amigo Oculto, que a gente faz todo ano, tradição da família. Ainda vou voltar para fazer as compras. Vou voltar para fazer mais ainda. Esse ano está bem melhor, o comércio está bom. Segundo os especialistas, deixar as compras de Natal para a última hora pode representar a perca de melhores preços por falta de pesquisa. Outro alerta é quanto aos gastos excessivos. É exatamente neste período que muitos consumidores gastam mais do que o necessário. Este educador financeiro dá dicas de como as pessoas podem organizar o orçamento neste fim de ano. O ponto chave é você ter um controle financeiro, ou seja, gastar aquilo que você realmente precisa. Então a gente está numa época do final do ano, onde existe um gasto maior e depois o ano que vem já vai começar os novos gastos. Então quem está com dívida tem que quitar ou diminuir essa dívida. Quem está com dinheiro sobrando tem que ter um uso consciente no dinheiro, ou seja, comprar lembrancinhas ao invés de presentes muito caros. E pensar nos filhos. Quem tem filho, a matrícula, o material escolar, vai ter um aumento. Então a pessoa tem que ter um gerenciamento financeiro de tudo. E não pensar em uma coisa para depois, uxa, eu exagerei e agora vou ter que me endividar para comprar o material escolar de um filho. Nas vitrines, ofertas irresistíveis. Fica até difícil se controlar, mas é preciso ficar atento quanto à forma de pagamento. O ideal é sempre comprar à vista, mas porém algumas pessoas não têm essa possibilidade. Então elas acabam caindo nessa armadilha financeira. É esse que é o ponto. Se você puder evitar, é melhor. Se você puder evitar, é melhor.